A partir de 26 de outubro, o sinal de TV aberta no Distrito Federal em torno será apenas digital. Quem ainda tem televisor analógico precisa instalar antena e conversor digital para sintonizar o novo sinal de TV. Se você recebe Bolsa Família ou está no Cadastro Único do Governo Federal, pode retirar gratuitamente o kit com conversor e antena nos centros de distribuição do DF. Ligue para o número 147 ou acesse o site sejadigital.com.br para agendar a entrega do seu kit. Então fique atento! A partir de 26 de outubro, a TV aberta no Distrito Federal em torno será apenas digital. E você vai assistir a TV NBR no canal 2.2. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Nci 20